é muito engraçado, machucou né, gostou né, que bom, tá quente, tá quente, tá quente, isso aí agora tá bom, tá bom né, tá quente ainda, eu botei um ml de, Fiona eu vou te cagar pau merda, tá quente? e o Nico, aonde que tá, ali, ali tá o Nico, e a Deia, a Deia não tá, Fiona, passa, ela gosta da Andréia, opa, que tosse, ovo vai te engasgar, o que é, ela tá matando agora, é a irmã dele? essa aí que tava na Itália, que eu falei pro senhor, pra o senhor falar italiano com ela, italiana, parla, capice italiana? tu parla italiano? fala italiano, tuto, tuto, italiano? um pouco, não tuto, ancora, pero capisco bene já enrolou, é milanês, né, eu falo, é que eu moro em Milão, lá no norte, aí já tem o vizinho lá, que eu não entendo nada que ele fala já deu? já deu? obrigada, papai, obrigada papai da onde é a família? mas da região da Itália, mas região da Itália? eu vim da Itália com 40 anos não, não, não da Avenida Itália? minha mãe, minha mãe é italiana, era mas qual a região? cidade de Caxias não, lá da Itália não, na Itália não muito longe não, qual é a região dos teus passados? Porto Lucena não, lá na Itália ah, não sei não sabe a região não, não, não ah, lá da Itália vem o avô da minha mãe ah, é do siciliano, da máfia siciliana é é a máfia siciliana ou genovesa? não, o caso é que a minha mãe a minha mãe falava com nós em casa só no italiano sim, mas aí já é dialeto e o meu pai foi em alemão e o meu pai foi em alemão